E agora tem flagrante de acidente na tela do Cidade. Um motociclista bateu num carro estacionado ao tentar empinar a moto. Eu não consigo, eu começo a rir. Deus, não pode dar risada disso. Mas é porque é o tal do randandã. É da galera do randandã. Aí foi empinar a moto no meio da rua. Deu de cara no carro que estava parado ali. Ô Rafa, como é que foi essa situação? Onde isso aconteceu, meu amigo? É, Luciana, aconteceu em Monte Alegre de Minas, bairro Nossa Senhora Aparecida. Foi dar o famoso grau e acabou batendo, perdeu o controle ali da moto. E acabou batendo em um veículo que estava estacionado. Foram danos materiais. A polícia militar então foi chamada para realizar o boletim de ocorrência. Lembrando que esse tipo de atividade, o famoso grau, é considerado pela polícia como algo que, por exemplo, crime de trânsito, né? Coloca a vida de outras pessoas em risco. Então, ele aí deve responder uma questão depois na justiça. Agora, eu queria entender, Luciana, até te fazer essa pergunta também, pessoal que está em casa, que qual que é a graça, né? Ou, por exemplo, se alguém acha bonito, por exemplo, dar grau dentro da cidade. Ali fora da cidade, em loteamento, até que vai. Mas colocando em risco a vida de outras pessoas. Você acha engraçado isso, Luciana? Rapaz, eu acho engraçado ele se dando mal. Isso eu acho engraçado. Mas, eu concordo com você, Rafa. A gente já falou sobre isso aqui no Cidade. Vai para uma região afastada, gente. É uma galera que gosta. Sei lá, gosto é igual... Enfim. Cada um tem o seu. Mas, não coloca a vida das pessoas em risco e nem o bem do outro em risco. Porque, nesse caso, o carro estava estacionado e o motociclista ainda quebrou a lateral do veículo. Tudo isso porque foi fazer graça, foi dar uma despertinho tentando empinar a moto. Mas, assim, vão para espaços diferentes. Vai para uma região afastada da cidade. Junta a galera toda. Aí, vocês fazem o randandã. Como é que fala? Corta giro, né? Aí, vai, corta giro, dá grau, empina. Faz o que você quiser. Afinal de contas, a moto é sua também. Se você quiser destruir ela, o problema é seu. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas, não faça isso no perímetro urbano. Pessoas podem passar. Uma criança pode sair correndo. E pode cair, bater de cara no carro estacionado também, parado. Eu sempre vou dar risada. É inacreditável. Ah, meu senso de compaixão tem limite. Mas, graças a Deus, tá? Só para deixar claro aqui. O rapaz não se machucou, não. Foi um susto. Talvez ele aprenda a lição. Mas, não machucou grave, não. Senão, a gente não ia estar dando risada da situação. Eu acho.